porque eu sofri muito bullying na escola e o bullying destruiu com a minha vida o bullying é um ato covarde quando uma pessoa está tentando desviar as imperfeições que ela tem direcionando as suas imperfeições fizeram me tornar um adolescente vazio revoltado, agressivo eu não estudava eu não queria ir na aula daí quando eu ia na aula eu só queria brigar eu nunca tive nenhuma namorada daí eu comecei a fumar cigarro muito cedo pô, tá todo mundo torcendo por você, cara agora você tem milhões de torcedores desde que ninguém me bata na rua depois de eu contar a minha história de Real Tag Life, né?